Fala galera, tranquilidade, muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sei lá, olha o cara brisando com os racionais, mano. E aí galera, tranquilo? Tudo na paz, tudo de boa, tudo suave na nave. Mano, mano, como que tá as coisas aí? Tudo tranquilos? É galera, então mano, acabei de assistir o jogo do Brasil, velho, que joguinho, meia sola, mano. Não representa o nosso Brasil não, galera. Perdeu ainda, mas... Mas tá valendo, né não? Tá valendo. Vamos que vamos, dá um rolezinho basicão, só pra ver o movimento. Tomei ligeiro que eu vi dois de uma moto ali, tá ligado? Aí os caras ficam olhando. Vamos lá? E ó como que tá Campo Limpo Paulista, galera. Ó, deram uma... Uma enfeitada aqui na cidade, hein mano? Fazer uma média. Eu achei que ficou legalzinho até então, hein? Tomar cuidado, tem muito assalto de moto nessa avenida, nessa específico. Dá um movimento pra passar aqui na frente do Ricoi, só pra dar um grau pra ver o que fizeram aqui, galera. Ó lá, ó. Aqui não pode entrar veículo, mas aqui já pode. E vamos lá então, galera. Vamos sentir a pegada, vamos ver o movimento, testar a qualidade da câmera, nesse horário do dia, tá ligado? Vamos que vamos. Dá uma aceleradinha pra colocar adrenalina no lugar, sentir a moto. Mas não vai fazer loucura, hein galera? Fazer loucura isso aí é... Não pode ser uma vez só, hein? Tô com a viseira levantada, porque minha viseira é fome, mano. E eu não posso ficar me passando com a viseira assim não, mano. Aí é mais perigoso ainda do que o normal. Eita! A aceleradinha é boa demais, mano. Só tem que tomar cuidado com os bagulho que voam no zóio, mano. Precisava mesmo, mano. Era... É dar uma abastecida, mano. A moto tá no reserva já. E essa moto aqui, ela bebe, mano. Ela bebe um pouquinho, tá ligado? O brasileiro tá meio desanimado. Por que o Brasil perdeu pra camarões, mano? Porra! Os caras iam festejar pra caramba. Sexta-feira à tarde, joguinho. Já emendar com sábado, domingo. Mas nem tudo são flores, né galera? Vamos que vamos. Tomar cuidado pra não... Não entrar de par de um caminhão só. Só isso. Deixa eu baixar a viseira aqui pra ver se melhora um pouco esse áudio. Viseira baixada. Eu acho que o áudio fica um pouco melhor, mas... Aqui fica tudo escuro, galera. Também é o horário que eu peguei pra... Pra pilotar, tá ligado? Tava assistindo o jogo... Mas tem que torcer, né mano? Mesmo o torcedor não tá indo? Não, tô zoando. Tem que dar uma... Uma distraída um pouquinho, né não? E pra você que ainda não é inscrito no canal, mano... Chega junto. Espanca no like, aê! E aí, beleza? Bota um pouquinho pra nós aí, mano. Quanto? Pode ser. Vê se cabe 50. É, mano. Joguinho feio, velho. É, mano. Viu lá? Ah, de vez em quando a gente dá umas esticada pra cá, mano. É, né? Eu acho, eu não puxo muito, sabe? Você vai vendo com o que vai aparecendo no... Ó, isso que aparece pra mim é só o seu, só assim, de moto da região. Ô, bacana, velho. É bom saber que o YouTube tá distribuindo, mano. Que esses dias não tava, não. Eu, tipo assim, meu YouTube assim não tem muito conteúdo de conta aqui, sabe? Sim. Só que quando aparece, aí é o gosto de ver. Ah, legal, velho. A gente sempre sai pra fazer uma filmagem, isso e aquilo, mas hoje eu tô meio desanimado. O Brasil perdeu. Mas tá valendo. Aí, ó. Tá valendo dinheiro. Ô, valeu. Muito obrigado, hein, mano. Satisfação, hein? Vamos terminar. O carinha, rapazinho ali conhece o canal. E satisfação, né, galera? Vamos que vamos. Tamo junto, quebrada. Vai que vai, vai que vai. Peneu frio não dá pra deitar nas curvas, não, não, mano. Só de não tá com roupa especial já não dá pra deitar, galera. Vai abrir, vai abrir. E se ele não abrir, né, mano? Olha como que tá o asfalto aqui, mano. Aquela tartaruguinha. Não dá não, mano. Ou você tá passando, o cara assusta e joga. Ó. Vamos andar de boa. Vamos embora. Vai lá. Bora. Vamos lá. E é isso aí, galera. Pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. É nóis. Quase que eu vou pro vinagre aqui, você é louco. Tamo junto, mano. Nem o vídeo eu ia postar. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.